Estão abertas até o dia 5 de setembro as inscrições da segunda edição do prêmio Cidade Pro Catador. A ideia é incentivar e valorizar práticas de inclusão de catadores de materiais recicláveis. O que para muita gente não tem mais serventia, pode se transformar na matéria-prima de histórias de superação. É o caso de Francisco. Faz 10 anos que ele encontrou no trabalho com materiais reaproveitáveis a chance de sair do mundo da prostituição. Eu adquiri isso daqui como se fosse minha segunda casa. Trabalho, trabalho em qualquer setor. Só na cooperativa dos catadores autônomos de materiais reaproveitáveis, coopera e centro, são 120 trabalhadores. Para chegar até a cooperativa, eles recebem treinamento durante seis meses. E tem preferência quem vem de situação de rua e dependência química. Algumas pessoas aqui têm uma permanência, uma duração bem longa. Mais de cinco anos trabalhando nessa central de triagem. E a partir disso conseguiram obter, por exemplo, acesso a uma moradia mais digna. Tem pessoas que mantêm os filhos estudando, uma primeira geração que conclui o ensino superior. E isso fruto oriundo da renda da cooperativa. Nós fizemos uma rascunhada lá no arquivo. 720 pessoas nós tínhamos tirado de situação de rua para voltar para o emprego, para ficar aqui como líder e alguma coisa parecida. É para incentivar e valorizar realidades como essa que existe o prêmio Cidade Procatador. Reconhece práticas que contribuem para a inclusão social e econômica desses trabalhadores. As inscrições para esta segunda edição do prêmio estão abertas até 5 de setembro, no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Podem participar municípios e consórcios intermunicipais em quatro categorias, de acordo com o número de habitantes. O anúncio dos vencedores vai acontecer no início de dezembro. Esse ano a gente mudou a premiação. Ano passado foi uma premiação, uma viagem internacional para conhecer uma experiência na Itália de gestão de resíduos. E esse ano a gente está premiando com um projeto mesmo. Então cada um dos municípios, são quatro municípios que vão ser contemplados e esses municípios vão submeter um projeto à Fundação Banco do Brasil no valor de até 120 mil reais para poder melhorar ainda mais essa experiência que eles já estão executando. Para outras informações sobre o prêmio Cidade Procatador, basta acessar o site da Secretaria-Geral da Presidência da República.